E voltamos com mais Cosmic Star Heroine. Vamos falar com os Companions agora que a gente chegou no último capítulo? Talvez a gente já tenha liberado as missões deles. Vamos lá, Psybe. Meu povo sofreu, blá blá blá, cientistas, não sei o quê. Ele acredita que tem algo a ser encontrado nas ruínas do laboratório. Hum, ele precisa retornar para Romu. Rapaz, então tem missões de Companions para a gente fazer. Vamos ir nos outros agora. Acho que o Finn não tem mais missão, a gente já fez. Então vamos no Crew Deck. Eu acho que o Companion agora que tem missão é o Dave, muito provavelmente. Vamos falar com ele. Dá para acreditar? A última revelação é horrível. É assustadora, desastrosa. Eu olhei no ranking do Top Arcade de Araeno. E minha pontuação foi derrotada. Alguma coisa está muito errada no Vault Arcade. Precisamos investigar. Dá para a gente lidar com o Steel e Lumina daqui a pouco. Prioriza isso primeiro. Ok. Basicamente o nosso querido Dave foi vencido no jogo que ele era bom. Vamos falar com o Orson. Essa tem sido uma ótima investigação. Eu estou pronto para fechar esse caso. Ele não tem nenhuma missão. E a Lauren. Alyssa, a gente está no meio de algo, mas tem algo estranho. Eu recebi uma mensagem adereçada a mim das profundezas do quartel-general da Unicorp. Está escrito, eu fui sequestrado, me ajude. Lauren, você é a única que eu conheço nessa dimensão? É estranho, não é? Nós definitivamente deveríamos ir ao laboratório da Unicorp. Caramba. Ok. Vamos ver se o dançarino Clark tem missão para pegar. Eu acho que ele não tem nada para pegar. Vamos ver. Nós passamos por vários planetas e agora somos as estrelas. O piso de dança é o destino que espera. O funk nessas botas está pronto para rock and roll. Ah, não tem nenhuma missão. Beleza. Acho que o caçador de recompensas vai ter. Vamos pegar. Ele é o último companion do jogo, então ele vai ter. Muitos do governo de Zevani colocaram recompensas para derrotar a grande fragata em cima de Romul. Chame isso de fraqueza, mas eu estou disposto a repartir a recompensa dessa vez. Eu não preciso de tanto dinheiro. Se estiver procurando por recompensa, vá para o bar em Nova Romul, segundo andar. Tem um caçador de recompensas muito bem informado. Ok. Temos missões para fazer agora com nossos companions. Side missions, eu diria. Missões secundárias. Aqui para dentro não tem mais nada. Bom, vamos voltar para Romul fazer a missão do Psybe. Primeiro. Eu acho que eu vou fazer duas missões por vídeo. Vou fazer a do Psybe nesse vídeo aqui. E a da Lauren. Ou a do Psybe e a do Dave, hein? Acho que eu vou fazer a do Psybe e a do Dave. Vamos lá. Planetas. Romul. Ae, vamos lá. Eu não sei se a gente vai ter que fazer... Acho que é só a gente ir direto, né? Ah, deixa eu ver aqui. Tem um Psybe, um desses aqui... Procurando por alguém. Tem um desses aqui que ficava parado que ele pode se juntar a nós agora, né? Psybe, não sabia que esses aí eram seus amigos. Por favor, permita-me empregar minhas habilidades técnicas na sua causa. Ah lá. Ganhamos um novo party member. Cadê ele? 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 Ah lá. Custo de desperado. Eu não sei qual desses aqui a gente coloca. Regen mais 15? Talvez seja bom. Vamos direto lá no que sobrou do laboratório lá. No antigo laboratório que deu tudo errado no passado. Vê que vestígios tem de destruição lá. Ah lá. Tem aquela sombra das trevas ali, ó. O Psybe não esteve aqui, né? Quem esteve aqui com a gente... No começo foi a... Foi o... O grupo, né? O Psybe não esteve aqui. O que será que tem que ser investigado aqui? Não tinha uma inteligência artificial que falava com a gente aqui? Eu já tô prevendo um super boss aqui, mano. Eu tô prevendo um daqueles super bosses ignorantes. Que vai acabar com a gente aqui em algum momento. Um Cimerex que escapou me disse a senha para esse elevador. Vamos. Ah lá. Ele abriu. Caramba, cheio de Cimerex morto. Essa é uma arma pro sul. Ah. Vamos lá. Vamos colocar o sul no grupo, né? Vamos equipar nele... Agent Fist não, né? Pronto. Flowfist. GG. Essa é a Lisa Ananki. O último log dela. A API atacou ontem. Lutamos de volta de maneira valente, mas eles acabaram com o lugar. Com exceção do porão. Eu acho que uma das cobaias deve ter escapado na confusão. A API vai pagar pelo que fizeram aqui. Eu não sei como, mas eu vou fazer com que eles paguem. Nós estávamos fazendo um excelente trabalho aqui. E eles interromperam tudo. Além da minha... Mas não minha pesquisa privada. Estou deixando o artefato Lumina aqui no porão. Protegido. Fortemente protegido. Mesmo que a extração... O extrato seja útil. O artefato em si é muito poderoso e impossível de ser destruído. Eu fundi um pouco do extrato de Lumina no meu drone. Ah! Essa é a... A arete. Aumentando as capacidades drasticamente. Eu também percebi que a mera proximidade do artefato melhorou minhas capacidades físicas. Peridas se curam rápido. E eu não... E eu não ficaria surpreso se o processo de envelhecimento fosse retardado. Minha nova vida começa amanhã. Eu me imagino... O que eu deveria me chamar? Eu vou pensar em algo. Fim da mensagem. Era a arete, doida. Lisa alguma coisa era o nome dela. Pera aí. Lisa Ananki. Esse era o nome da arete. Antes dela virar... Essa pessoa. Uma cela pra prender prisioneiros Cimerex. E forçar os outros a observar seus camaradas sendo mutilados. Nojento. Deixa eu ver as habilidades do David. Zap. Ok. Enviral hacking. No. Tá bom, vamos lá. Fraco contra Fuego. Tomou stun. Aura da heroína. Rock Solid. Talvez eu deva ativar... Vamos usar a música de cura, vai. Nossa, os bichos dão dan em área. Que estranho. Vamos lá. Próximo movimento dá mais dano. Eu vou dar... Eu vou dar Rust no bicho. Data Storm. Será que eu deveria usar isso aqui? Acho que não, né? Vamos lá. Se der vulnerável, é hit kill. Agora vamos ver se o David dá hit kill em alguma coisa. System crash ou nu? Será que eu deveria jogar? Vamos lá. Meu... Caraca! Tem hit kill no bicho. Caralho, cara. Que insano. Eu já te contei a definição de insanidade. Fazer a mesma coisa toda hora. E esperar resultados diferentes. Que bagulho insano, cara. Esse ataque. Só que ele deixa todas as habilidades do... Do Dave... Anuladas, né? Vamos lá, maluco. A Venge me vai matar. A Venge me! 34 mil! Caraca, o grupo tá forte, hein? Tecnologia de todos os planetas combinadas para fins nefastos. Ó, louco. Essas imagens vão... Assombrar... A mente coletiva por eras a vir. Forbidden lore. É um acessório para o Psybe. Deixa eu ver. Pera aí. Caramba! O Share Life, que é a cura dele... Cura todos os aliados agora. Caraca, que roubado. Então eu não preciso utilizar... Será que eu não... Será que eu não preciso mais utilizar a música de cura? Já que eu posso curar o grupo inteiro. Acho que é melhor usar a música de cura, vai. Eu vou tirar o Digest, que eu não quero tomar stun. Talvez um Earth... O Digest dá 300 e pouco de dano fico. É muito dano. Deixa eu ver. Deixa eu pensar aqui. O aliado ganha... Eu vou pegar isso aqui. O aliado ganha Hyper. Isso aqui é bom. Eita, que bicho... Pera aí, vou salvar. Deixa eu salvar. Deixa eu ver aqui. Ahn... Party. Cura. Ganha estilo. Speed. Eu vou pegar... Eu vou pegar o efeito de cura aumentado. Pronto. Quem é você, doido? Um robôzão. Absorveu, otário. Vamos lá. Enviral Hacking. É um robô de verdade, não é? Prime Evil. O que é essa coisa? Ele tem 70 mil de HP. Mermão. Rock Solid. Cura em área. Vamos precisar. Eita, cara. Mas a gente tá curando muito. Eu usei cheat code na... Na lista. Vamos usar o Datastorm, vai. Caralho! 10 mil. Ah. Bastante dano. Vou dizer que foi bastante. Face Punch. Não deu nenhum debuff. Oh, shit. Ahn... Rust? Não deu Rust, cara. Ele não pega debuff, não. Será que eu consigo usar um... Um Shield Breaker nesse bicho? Ei, não funciona. Droga. Cacofonia. Ele não toma vulnerável, não, bicho. Maluco! Olha a vida do grupo. E sai, me cura o grupo. Olha o dano. Boa, ele tomou stun. Que... Cara, que insano isso. Deixa eu jogar a bomba no desgraçado. Seis mil. Share Life. Consegui. Nossa, cara. Gostei dessa habilidade de cura do Psybe. Vulnerável funcionou de novo. Pacifist Smash. Oito mil de dano. Caraca, doido. Que loucura. Que bicho forte, cara. Deixa eu usar aqui o... Provocar que eu vou chamar a atenção do bicho. Ah, eu preciso... Eu não tenho música ativada, né? Eu vou ativar isso aqui. A música da dor. Pra curar o grupo no próximo turno. Senão, eu não consigo curar o pessoal. Eu posso curar alguém aqui. Eu posso usar o Null. Que é uma habilidade roubada. Eu posso utilizar... Divine Bolt. Ele não é fraco contra raio. Eu acho que eu vou usar... Vou usar esse aqui. Toma onze mil na cara. Bufa. Cura o grupo. Pronto. Nossa, quase que ele matou o grupo. Ignorante. Bicho ignorante. Será que eu consigo stunar? Ele não toma stun, galera. Vamos lá. Aumenta a defesa do grupo. Eu vou me curar. Filho da mãe. Vou tacar laser em você. Laser ignora a armadura, né? Vamos lá. Below the belt. Morreu. Caramba. Você conseguiu um bastão da heroína. Heroína. Essa é a arma para a Alissa. Você conseguiu um disquete para o Psybe. Que bufa a cura e as músicas dele. Olha isso. Heal up song. Maluco. O Psybe é muito bom. Deixa eu ver o bastão da heroína. Maluco. O Psybe é muito bom. O Psybe é muito bom. E ele ainda bufa o meu estilo em 200. Começa a batalha com o estilo altão. Maluco. Cara, isso é muito bom, cara. Não tem mais nada aqui embaixo, não. Esse deve ser o experimento fracassado da Areti. Em colocar essência de ilumina no drone. É, esse era o laboratório que a Areti trabalhou, né? Esse deve ser o artefato que a Areti usou. E, eventualmente, ela conseguiu e foi condenada. Ela provavelmente já estava começando a ser condenada muito antes disso. Mesmo sem esses corpos, o lugar não é bom. Ei, falamos com uma inteligência artificial da última vez que estivemos aqui. Eu me imagino se ela ainda está por trás do artefato. Talvez. Pelo menos, a inteligência artificial deve ter reescrevido. Deve ter sido reescrita. De qualquer maneira, devemos sair. Esse lugar não é bom para a alma. De acordo. Uma bota para o Clark. Olha. Olha. Beleza, conseguimos sair desse lugar. Caramba. O grupo está tão poderoso, doido. Vai brincando com a gente. Agora, eu acho que eu vou fazer a missão da história do Dave. Ou será que eu posso fazer a de todos nesse episódio aqui? Acho que dá para fazer a de todos. Se a dificuldade não for tão alta, eu faço a de todos e zero jogo, né? No próximo episódio. Let's go, let's go. Ah, tem os megabosses escondidos pelo mapa, galera. Agora que eu me lembrei. Tem o Cthulhu, que fica lá em... Que fica aqui em Romus, se eu não me engano. Tem o Guerreiro Esqueleto, que fica lá no loop. A gente tem que matar os megabosses, que estão espalhados. Esse bicho trevoso não some. Ele fica aqui para sempre. Esse gato aqui, hein? Ah, ele está esticando o tentáculo. Bom, vamos continuar. Eu vou pegar a nave agora. Eu vou direto... Eu vou direto para Araeno, né? É em Araeno que a gente faz a missão do Dave e da Lauren. Eu só não sei qual dos dois é mais fácil. Talvez a do Dave seja. Talvez seja a da Lauren. Nós não sabemos. Vamos lá. Araeno. Vou pular. Chegamos em Araeno. Vamos lá. Deixa eu vir aqui na cidadezinha. Para a gente ver o que ela virou. Ver o que mudou, né? Opa! Abriu uma loja aqui. Ah, é aqui que a gente tem que vir. Abriu uma loja de eletrônicos ali. Vamos ver como é que está o abrigo aqui. A menina não está mais ali. Eu ouvi que o estabelecimento... Cadê a menina que ficava aqui? Será que ela é a menina... Será que ela abriu a parada de... Será que ela abriu aquele estabelecimento... Aquele negócio lá de fliperama do outro lado? Vamos lá. Vamos entrar aqui. Vamos ver o que que rola. Ah, ela abriu uma loja. Não é aqui que é a missão. Aqui é a loja da mulher. Amigo! Contemple minha humilde loja. Parece que você se deu bem, hein? Negócios estão bombando e eu devo tudo a você. Por favor, dê uma olhada na minha mercadoria especial. Olha só! Pera, isso aqui é caro e bom. Eu não vou comprar isso aqui do Psybe. Isso aqui... Olha isso! Olha isso! Starboot é boa. Compre equipa. Supergun. Aumenta o dano contra inimigo desarmado. Equipa. Nossa, isso aqui é bom. Esse Sheet Pad eu não sei se é bom. Cara, ela tem itens bons de verdade. Deixa eu ver aqui. Esse Sheet Pad é melhor do que o que eu tava. Caramba! É melhor do que o que eu tava, cara. Ele é bom de verdade, o Sheet Pad. O do Psybe eu não vou trocar. Vambora! Agora, onde é que fica essa... Acho que é aqui, não é? Não, não é aqui. Tem que achar a lojinha de música. Ah! Provavelmente é dentro da boate lá da Lauren. Muito provável. Deve ter algum arcade lá dentro. Ah, não! Não é não. Volta, 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 volta. Eu me lembro onde é. É num local que a personagem fala. Não tem mais tempo pra joguinhos. No começo do jogo eu me lembro que eu não consegui entrar no lugar. Eu fiquei pensando. É aqui, ó. É no Vault. É nesse arcade aqui. Aê, chegamos. Dave, sua... Sua... Sua pontuação lendária foi derrotada. E do nada um monte de robôs apareceram e começaram a destruir tudo. Eu sabia que tinha algo errado com esse lugar. Minha pontuação não seria substituída tão fácil. Não se preocupe. A gente vai cuidar dessas coisas. Deixa com a gente. Isso é ótimo e tudo, mas eu acho que... Eu acho que chega desse lugar pra mim. Sabe um lugar onde eu posso ficar? Você tem sua nave? Eu vou pra lá. Ah lá. Cool Galf entrou na nave. O que você faz, maluco? O que você faz, doido? Desbloqueia todos os programas. O quê? Ah, tô ligado. Então todos os programas ficam desbloqueados. Eu não preciso de nível. Game token? Esse lugar é tão retrô. Nada é mais satisfatório do que colocar uma ficha na máquina. Caramba, isso era muito bom, cara. Colocar uma ficha na máquina, ouviu o barulho da ficha caindo. Só quem jogou sabe, mano. Vamos lá. Enviral hacking. Nossa senhora. Deu um dano bom. Ela já começa com duzentão de poder por causa do bastão. Cheat code em mim. Espera, esses bichos são fracos contra quê? Raio. Tá bom. Ah, cheat code em mim. Vamos ver o dano que eu vou dar. Ah. Toma. Nossa, é muito dano, cara. Que ignorância. Não deu vulnerável no bicho. Vamos lá. Eu queria poder matar os dois com dano em área, mas eu não tenho dano em área. Deixa eu ver. Heavy electric damage. Não tem... Não pega nos dois. Droga. Bomba. Beleza, matou. Eu acho que no nível cinquenta e pouco a gente vai estar forte o suficiente pra enfrentar qualquer coisa de boss secreto. Cara, isso é um arcade antigo, doido. Tem pinball, tem um monte de coisa aqui, cara. É muito legal. Enviral hacking? Não sei. Vamos lá. Enviral hacking. A hora da heroína. Rock solid. Sempre buffa rock solid. Bang song. Dá pouco dano. Ah, ele dá vulnerável. Agora eu entendi porque dá um daninho alto. Vamos dar cheat code nela pra ela matar eles com a habilidade de água em área. Vamos lá. Morreu. Caramba, cara. Que habilidade de roubar do cheat code dele. Não tem nenhum baúzinho aqui, não? Três robôzinhos. Vinte mil de HP. Praco contra fogo e terra. Arcaders. Vamos usar enviral hacking. Dá um daninho merda neles, né? A personagem consegue matar a Alyssa. Se não, a nossa formiga mata com cacofonia. Cacofonia vai dar conta. Vamos lá. Bufa ela. Bufa ela. Data storm. Morreu. Morreu um. Ground slum. Deu dano nos dois. Cacofonia. Tchau. Morreu. A mansão dos zumbis. Nossa, The House of the Dead. O joguinho ali. Referência. Comenta aí quem já jogou House of the Dead. A casa dos papais. Enviral hacking. Eu acho que eu vou ter que tirar umas habilidades do nosso personagem. Porque elas estão obsoletas. A do Enviral hacking é uma. Não está servindo de nada. Cura. Caramba. Ô, formiga. Inseto. Ele ataca um só. Ah lá. Duas televisãozinhas. Vamos entrar cá primeiro. Não, pera aí. É pra lá. É pra lá. É pra lá. Não, pera. É pra onde tem que ir primeiro. Pera aí. Não, pera aí. Eu vou ir pra ali primeiro. Porque eu não sei qual dos dois é o chefe, né? Eu estou em dúvida. Vamos lá, Dave. Aura da heroína. Eu acho que a gente vai matar fácil qualquer coisa aqui. Cura o grupo. Eita, tu. Eita, maluco. O dano dado pela criatura foi pesado, hein? 26 mil, 29 mil. Não fique muito perto do bonito. Gostei da ideia. Não sentar perto da televisão. Deixa eu ver aqui. Programas. O sul dá mais dano. Não sei se é uma boa. Acho que o data storm é muito forte. Vamos usar. O data storm é tão poderoso, cara. Vale muito a pena. Droga, não deu. Não deu a merda do buff. Nossa, de novo. Bateram no Dave de novo. Tá bom. Vamos dar um... 5 mil. Cacofonia. Será que vai matar algum deles? Ih, eu me bufei com dano. Fui merda. Eu não devia tentar usar cacofonia agora, não. Depois de me bufar, errado. Meteoro. Caramba, não levou o bicho para a estrema, não? Pronto, morreu. Será que agora vai? Vulnerável. Acho que dá para dar um socão aqui. Um ground slam. Ou a gente dá só um face punch. Face punch. Pronto, desarme. Cacofonia mata. Vamos ver. Pronto. Caramba, doido. Olha o tapete de dança. Eu nunca consegui jogar jogos de dança. Eu também nunca fui muito bom, galera. Nesses jogos de dança no shopping. Eu sempre achei... Eu sempre achei ruim. Essa é a máquina com defeito. Eu me imagino porque ela começou a surtar. Agora, se eu só fizer meus ajustes, tudo vai voltar ao normal. Caralho, Dave, o que você fez? Nada, eu juro. Caiu na minha armadilha. Por anos eu sofri a humilhação nas mãos da sua pontuação. Não mais. Hoje você morre. Que isso, cara? 60k de HP. Ganha poder rapidamente no seu domínio. Vamos lá. Vulnerável? Não deu vulnerável. Se tivesse dado vulnerável, eu teria conseguido... Enfraquecê-lo para o próximo ataque da Alyssa, né? Boa. Datastorm agora. Vai dar um dano bom. 25.000. Dá para matar. Vamos buffar balance. Próximo turno, o cacofonia do... Da formiga vai dar um dano insano. System Crash. Não aplicou Rust. Caramba, não aplicar nenhum debuff aqui, cara. Vamos lá, formiga. Cacofonia. 7.000. Se eu tivesse aplicado algum debuff nesse bicho, ele estava morto. Deixa eu ver como é que é a vida dele. 19.000? Vou buffar o careca. Eu acho que o careca consegue matar ele agora. Vamos buffar ele com a Alyssa. Eu acho que o careca mata ele. Vamos lá, Psybe. Putz, não. Não foi o Psybe. Avenge-me. 44.000. Ridiquinho, doido. Muito dano. Em pensar que alguém... Em pensar que algo assim poderia guardar rancor... Algumas pessoas levam as coisas muito a sério. Ei, o que é isso? Você conseguiu uma nova arma para o Dave. Conseguiu Supreme Specs para o Dave. Hum, agora que as coisas já foram cuidadas aqui, vamos salvar a galáxia. Caramba, doido. Muito foda. Vamos lá. 241. É muito dano. 20 de cunning. Maluco. O Dave está muito forte. Deixa eu ver o que falta agora. A missão da Loren. Bom, galera. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver que eu dei um alt-tab que trollou aqui. Aí. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar por aqui. E no próximo episódio a gente vai fazer a missão da Loren. E a missão de caçador de recompensas. E provavelmente eu vou estar caçando... Eu vou ter que dedicar mais um vídeo a caçar os monstros. Os superbosses do jogo, né? Vejo vocês no próximo episódio de Cosmic Star Heroine. Fui! Fui! E aí